Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou falar por que eu gosto tanto de trabalhar com tablets, o que eu vejo nesse tipo de equipamento, mesmo com as suas limitações, eu sempre, volta e meia, estou voltando até aquela vontade ou de comprar um tablet ou simplesmente de trabalhar no dia a dia com um tablet. Por que eu gosto tanto? Vou contar um pouquinho dessa história. Vamos lá? Bom pessoal, aqui está o Galaxy Tab 8 Ultra. O que acontece com esse tablet especificamente? Para o meu trabalho no dia a dia, eu sinto que ele me atende muito bem, tá? Eu não gravo, por exemplo, podcast, eu faço vídeos aqui para o YouTube, trabalho muito com pesquisa, então nas pesquisas, todo o meu trabalho acaba ficando concentrado aqui no Google Chrome ou qualquer outro navegador, tá? Então aqui eu consigo resolver grande parte do meu trabalho, tá? Edição de vídeos com o LumaFusion, ainda mais que depois que saiu o LumaFusion para o Android, olha, só para vocês terem uma ideia de como fica liso o vídeo, ó. Então assim, não tem engasgo nenhum, olha, funciona bonitinho, ó. Da onde eu estiver, do play, ele está rolando. Então assim, ainda tenho quatro alto-falantes aqui nas laterais, então eu tenho um áudio muito mais encorpado. Trabalho em absoluto silêncio, porque o tablet, ele é hiper silencioso, né? Eu não tenho nenhum barulho, não existe ventoinha em tablet, então eu trabalho no silêncio, teclado fininho, gostoso de usar, bem legal. Posso destacar e usar com a caneta no sofá, se eu quiser fazer uma edição de uma imagem, se eu quiser montar uma capinha. Então assim, ah, se precisar fazer uma reunião com o Zoom, eu tenho aqui, ou com o Teams, eu tenho a câmera bem posicionada, no caso desse aqui, ainda na melhor posição que eu poderia imaginar. Pacote Office tem sim suas limitações, não é o mesmo do computador, mas rodo todas as minhas planilhas, tanto do canal e pessoal, quanto de plano de negócios, então roda tranquilo, e olha que de plano de negócios é uma planilha muito parruda, cheia de cálculos, cheia de fórmula por toda a parte. Então, imagina o seguinte, aqui eu vou ter uma bateria que vai durar pra caramba, vou trabalhar em silêncio, com equipamento que não aquece, que tem quatro alto-falantes, som encorpado, boas câmeras pra videoconferência, pra qualquer coisa, e ainda consigo editar vídeo tranquilo, aqui sossegado, claro, vou deixar bem pontuado que a minha edição é um pouco relativamente simples, os arquivos são pesados, não rodam em qualquer lugar, arquivo 4K, 30 ou 60, não roda em qualquer lugar, mas é uma faixa única com vários pedaços aqui do vídeo, né, contando a história, mas no final das contas, vídeos de 15, 10, 15 minutos, eu tô renderizando em 5, em 4, às vezes até menos, então, poxa, pra que que eu preciso de um computador? Se eu fosse desenvolvedor, por exemplo, aí eu acho que poderia ser o caso, mas eu não sou desenvolvedor, então, será que eu preciso, né, disso tudo? Aqui, só pra mostrar alguns segundos aqui de um vídeo sendo renderizado, o vídeo aqui tem 13 minutos, tá? E vai rápido, gente, vai muito rápido, vamos ver aqui, ó, posso fazer outra coisa, um detalhe interessante, a qualidade dessa tela, fica pela taxa do vídeo, a taxa de atualização, tá passando essa listinha, mas, obviamente, ele não fica assim durante o uso, mas, o que que é interessante, é uma qualidade que você não enxerga pixel nas letras, aí você pega um computador, dependendo do notebook que você pegar, você vê pixel ali, você vê serrilhado nas letras, aqui você não enxerga, aqui, ó, se quiser fazer protótipo aqui com Figma, tranquilo, gente, tranquilo aqui, ó, as telas, e ainda tem uma belíssima tela touch, ó, então, aqui eu consigo movimentar e trabalhar, ó, item por item, posso pegar caneta, posso trocar aqui, ó, o que eu posso fazer o que eu quiser aqui. Muita gente fala, pô, mas eu sou advogado, eu preciso de um software especial, que não sei o quê, obviamente, nesses casos, seja advogado ou qualquer outra profissão, que precisa de um software especial, aí eu acho que ou vai para o PC, ou faz uma, contrata uma máquina virtual, também é uma opção, gente, que você não vai precisar o tempo inteiro do seu trabalho usar esse software que serve para você subir uma petição, para protocolar e tal. Então, assim, quando você for fazer isso, você usa a virtualização, enquanto você tiver trabalhando normal, trabalha no tablet. E olha, silêncio, bateria que dura uma vida, bateria, áudio muito bom, né, então silêncio porque não tem ventoinha, áudio, quatro alto-falantes, bem encorpado, câmeras boas para videoconferência, bateria que dura uma década, e ainda você consegue editar os vídeos, ó, estou editando aqui em segundo plano, coisa que no Mac com M1, ele estava já abrindo o bico, quando eu estava trabalhando com ele, e aí eu acabei até trocando essa máquina, porque ele estava derrubando essa tarefa, quando eu abria uma outra, uma outra, sei lá, o navegador, o Chrome da vida, né, e é que eu estou conseguindo fazer tranquilamente. Então, gente, é assim, eu hoje só vejo vantagens, e é mais leve, é mais fácil de carregar, é mais fácil de conectar aqui com a energia, porque ele consegue usar menos energia do que um computador. claro, vou, se eu quiser ligar no monitor, qualquer coisa parecida, eu vou precisar ligar um hub aqui, mas ok, gente, ninguém vai morrer por causa disso, dá para usar tranquilamente um hubzinho aqui, USB tipo C, e aí eu ligo o que eu precisar. Mas essa facilidade, né, esses pontos todos que eu comentei com vocês, né, do silêncio, de poder trabalhar no colo, se quiser, com a caneta em qualquer canto, com alto-falantes mais potentes, né, uma tela com resolução maior, no caso dessa máquina. Então, assim, eu só vejo vantagens. Tenho que abrir mão de algumas coisas? Tenho, como tudo nessa vida. Se você escolher o Mac no lugar do Windows, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se eu quiser sair do Mac e voltar para o Windows, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e me adaptar. Então, tudo na vida, né, você vai ter que fazer algumas trocas. Mas, no final das contas, eu acho que, para o meu uso, pelo menos, vale muito a pena. Pô, mas a máquina é cara. A máquina é cara. Isso é fato. Realmente custa bastante dinheiro um tablet parrudo como esse. Mas, de repente, você não precisa pegar o mais top de todos, tá? Você pode ver se, de repente, pegar um abaixo. Mesma coisa se fosse um tablet da Apple. Você não precisa pegar esse de 12 polegadas. Você pode pegar o tamanho um pouquinho menor. É até mais fácil de levar, mais fácil de transportar. E aí, obviamente, se você precisar de uma tela externa, coloca um monitor e resolveu o problema. Precisa da capa teclado? Não precisa. A capa teclado é uma facilidade, claro, é óbvio, né? Mas, se você quiser investir, em vez de ir numa capa teclado, um tecladinho, ó, como esse, por exemplo, ó, um Logitech assim, pô, tá de boa, tranquilo, com o mouse, tranquilo, não tem nenhum grande problema. Você vai trabalhar bem, tá? Então, é isso, gente. Hoje, eu, no final das contas, eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens, mas, lembrando, eu não sou desenvolvedor. O máximo que eu vou fazer é protótipo, entendeu? Então, eu vou fazer protótipo, vou fazer tela, vou fazer pesquisa. Então, para o meu uso, vai muito bem, entendeu? Vai muito bem. Então, aqui, ó, eu consigo fazer tudo, tudo o que eu precisar, ó. Tá vendo? Posso trabalhar tranquilamente com uma tela touch, com uma resolução e com uma fidelidade de cores excelente. Tanto essa daqui, quanto a do iPad, excelente, gente. É uma tela. E, lembrando, tem uma canetinha aqui para fazer ajuste de cor, para selecionar as coisas, para não precisar ficar fazendo aqui na mão, eu posso fazer um ajuste fino com a canetinha. Então, eu já tenho um kit completo para você trabalhar. Então, para o meu uso, gente, eu não posso reclamar. E, olha, que em 13 minutos está quase acabando, né? Não sei quanto tempo deu isso. Esse vídeo ficou corrido, então, não fiz nenhum corte. O que deu aqui, deu. Mas, com certeza, pelo que eu estou vendo aqui, olha, esse trecho do vídeo sem editar está com 9 minutos. Então, foi menos do que 9 minutos que eu não coloquei para editar isso aqui, para renderizar logo de cara. E está finalizado, gente. Está finalizado o vídeo de 13 minutos sem engasgar, sem fechar a segunda instância. Tranquilo. Então, eu gosto realmente muito de tablet. Até comentei com vocês em outros vídeos, o meu primeiro tablet está na casa da minha mãe até hoje, funcionando. O meu Tab S6 também está com ela. Ela está usando como computador em casa com a capa teclado bonitinha também funcionando. Então, gente, eu acho que realmente os tablets valem muito mais a pena, ainda mais agora, né, que você tem o modo DeX funcionando. Agora não, já há alguns anos, né, você tem o modo DeX, então, você tem aqui um ambiente muito legal para trabalhar. Lembrando que agora, já desde o ano, acho que passado ou retrasado, você já tem aplicativo da Receita Federal para fazer o seu imposto de renda. Você pode fazer ou pela web ou fazer pelo aplicativo direto que roda aqui. Então, é um motivo a menos para você precisar de um computador. Então, gosto muito e sempre recomendo, claro, com cautela para saber o que cada um faz, qual que é o trabalho de cada um, mas o que eu posso dizer é que para o meu uso, pesquisa, muita internet, pacote office, até com planilhas bem pesadas de planos de negócios, apresentações de PowerPoint, textos ali no Word, o pacote office cheio, eu acabo usando, agenda, Outlook, todo esse pacote roda maravilhosamente bem e ainda com o plus aqui de poder editar vídeo, ó, sem nenhum problema, sem nenhum travamento, sem precisar fazer nenhum proxy, nada parecido, tá rolando bonitão ali, ó, sem nenhum engasgo. Então, não tenho o que falar sobre o trabalho, né, é impecável para mim esses tablets atuais, eu diria até do Tab S6 para frente e, aquela história, eu precisei de um monitor, eu ligo, tenho som estéreo com quatro alto-falantes, boas câmeras para videoconferência, teclado, posso usar capa, eu posso comprar parte, aí uso o mouse, tranquilo também, então assim, é uma ferramenta extremamente versátil e que realmente eu gosto muito de trabalhar com ela. Bom pessoal, então é isso, essas são as minhas impressões sobre o trabalho no tablet que eu sempre recomendo, eu acho muito legal, eu acho que é uma plataforma que evolui a cada dia e que vale muito a pena a gente olhar de uma forma especial, porque realmente é muito bacana poder trabalhar em um equipamento silencioso, com a bateria gigantesca que dura um dia inteiro de trabalho e que ainda dá conta de editar vídeo em 4K tranquilamente com o pé nas costas, tá bom? Então é isso pessoal, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.